Os peritos vão me matar, mas assim, a perícia, ela é importante, é. Mas ela não é fundamental, a não ser que tu tenha uma digital, sabe, uma coisa... DNA. Nossa, mas aquela hora que ele põe a luva... E não entra. Tipo o cabelo pentelho do filho da Flor de Lys. No revólver. No revólver. E, 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 é o pentelho. O cara enfiou... Por isso você tem que aparar. A arma do crime, ele enfiou pra dentro da cueca. Quando ele tirou e jogou lá, foi um pentelhozinho junto. E esse pentelho veio com o bulbo. E o bulbo tem o DNA. Isso é uma prova irrefutável, meu amigo. O teu pentelho tá aqui. Por isso apare o pentelho. E joga o talçado fora. Ou melhor, não mate. Vamos começar assim. O melhor é não matar. Matou, apara o pentelho e... Numa guerra de narrativa, isso sai ganhando.